Fala senhores tudo beleza aqui é seu amigo Philosopher Gamer trazendo um novo tutorial aqui de como desbloquear o seu PSP permanentemente ou seja você não vai precisar mais ativar o seu programa toda vez que você ligar o seu PSP então vamos começar o tutorial porque tem algumas coisas que eu preciso primeira coisa se você tiver algo importante no seu memory card faça backup eu vou deixar o programa para você fazer o backup completo do seu memory card aqui na descrição desse vídeo como sempre deixo como nunca falhei vai tá aqui na descrição não esqueça faça o backup altamente recomendo isso não importa se você se você forma se você fez o destravamento antes ou qualquer coisa assim tá faça o backup eu vou deixar o programa aqui na descrição segundo muito importante esse desbloqueio funciona para todos os PSPs na última versão do firmware a 6.61 eu vou mostrar até aqui para vocês que o meu está na 6.61 ok 6.61 tá funciona na última versão e só na última ou seja se caso você tiver na versão anterior você vai ter que atualizar e eu vou deixar a atualização aqui tá eu não vou fazer com vocês porque obviamente eu não preciso mesmo se eu tentar ele vai dizer que já está atualizado então não posso fazer mas eu vou deixar aqui e vou ensinar completinha a atualização e o desbloqueio dele até o final uma outra coisa funciona em quase todos os modelos de PSP menos no e 1000 conhecido como Playstation Street tá se ele for o modelo e 1000 não siga esse tutorial pare agora eu não sou responsável pelo que você faz eu sou responsável pelo que eu falo tá novamente vou deixar esse disclaimer aqui tá não sou responsável se você brincar o seu console faça o que eu faço e não vai acontecer é simples não use no e Street então vamos lá primeira coisa formatar o seu memory card você vem aqui tem aqui system settings ou sistema configurações de sistema você vem aqui em formatar memory stick ou format memory stick ele vai perguntar se você quer formatar o memory stick você clica em yes ele vai perguntar se tem realmente certeza sim eu cliquei uma vez foi para isso formatação completa e tchau já volto e estamos de volta senhores agora vocês vão baixar o software que eu vou deixar aqui na descrição chamado PSP esse é um pacote eu tive que dar uma mexida nele simplesmente porque iria ficar muito complicado então da fonte original obviamente eu dei uma mexida dele não modifiquei software nada nada simplesmente modifiquei alguns itens para deixar mais fácil para vocês tá então a gente vai descobrir primeiro esses itens tá vamos lá então é assim ó vamos entrar na pasta PSP não importa onde você baixou tá você sabe onde baixou pelo amor de Deus né se não souber eu não vou saber você entrar na pasta PSP você vai encontrar exatamente isso aqui MediaGoal Instructions PSP old PSP OFW e CFW o que que são isso o que são essas coisas né primeiro o primeiro de cima é o nosso custom firmware tá então a gente vai usar ele para fazer desbloqueio tá são dois custom firmware que eu vou colocar aqui mas a instalação é essencialmente a mesma mesma tá é a mesma então eu vou usar o o pro e a gente vê como é que fica ele depois o pro é o mesmo pro que vocês têm aí tá bom obviamente uma versão mais melhorada essa daqui é uma pasta que ela tem as atualizações que eu falei né e alguns setups que precisam ser feitos mas enfim essas duas pastas aqui é o que que vão separar a nossa instalação tá a primeira coisa que você vai fazer é montar o seu memory card geralmente usando o próprio play você pode o próprio playstation próprio PSP né então você vem aqui em conexão USB e você clica com x ele simplesmente abre para você o memory card tá enfim o meu está atualizado tá então eu não posso usar essa pasta aqui tá porque eu fiz essa pasta aqui porque olha só a minha pasta ela não vai ter a pasta update justamente porque o meu PSP está na última atualização se eu tentar fazer uma pasta update aqui ele simplesmente vai ignorar e vai ocupar espaço à toa no meu cartão tá bom vamos lá colocar para raiz para a pasta PSP aqui a PSP old se caso o seu com o seu console tiver numa firmware anterior a 6.61 6.61 você vai usar esta pasta aqui ó PSP old duplo clique nela o game update tá vendo tá aqui ó já eu já coloquei já deixei atualização tá quer que você vai fazer você vai copiar ela para o seu memory card e você vai simplesmente tirar essa palavra aqui old vai deixar igual esse aqui PSP tá porque ele vai substituir essa pasta aqui tá bom ele vai substituir essa pasta se você quiser você pode entrar nessa pasta aqui simplesmente pegar essa pasta chamada games aqui e arrastar para dentro dessa pasta PSP também que vai funcionar do mesmo jeito se você tiver na fórmula antiga não vai funcionar ou na nova tá então são diferentes então vamos lá e agora que que eu vou fazer eu vou copiar todo esse conteúdo daqui ó PSP para cá para minha pasta para raiz do meu cartão tá vamos lá fazer umas perguntinhas bem insta e pronto vamos conferir PSP opa game tá vendo Flasher ó Flasher tá aqui ó beleza maker todas as pastas que eu copiei estão aqui esse daqui é obviamente eu fiz isso tá então vamos vamos lá voltar para a raiz do nosso cartão tá na raiz do cartão do PSP agora a gente vem aqui em CFW tá agora vem a parte interessante não importa qual dos dois você escolher eles vão funcionar tá geralmente as pessoas vão de pró eu não sei se ele é melhor ou qualquer coisa mas eu vi um cara usando o LME eu acho que eu vou de LME não vou de pró desculpa aí senhores mas eu vou de LME é isso mesmo eu vou de LME control a copia tudo que tá aqui e arrasta até o seu a raiz do cartão a raiz tá não é para colocar em não tem pasta nenhuma na raiz do cartão Ok na raiz do cartão com o nosso cartão preparado e tá o nosso cartão está preparado vamos ao nosso PSP a gente vai desconectar o play o Playstation desconectamos e agora vamos ao nosso PSP estamos de volta aqui no nosso PSP então vamos sair daqui agora a gente vai vir para para cá memory vamos selecionar memory stick e agora deixa eu ver aqui no meu script vamos até aqui embaixo e selecionamos esse cara aqui ó LME LME installer 4661 então eu vou dizer uma coisa se eu não colocasse o LME estaria o PRO aqui você pode continuar usando o PRO tá é a mesma coisa para instalar vamos lá x Opa então a gente vai instalar esse exploit tá ele demora um pouquinho mas bom enfim eu vou mostrar todo o processo para vocês porque se eu sofrer vocês também vão sofrer e que se foda Rosinha eu não quero assim aqui ele tá pedindo para você instalar os módulos apertando x aí garoto E aí ó é isso aí ele vai reiniciar o console tá calma aí que eu vou ter que ativar aqui a vou ter que ativar aqui o display para não deixar vocês no vácuo e calma aí E aí e aí eu vou ter que fazer isso tá eu espero que vocês compreendam não tô fazendo sacanagem Porque, cara, não preciso Fazer isso aqui Vamos lá de novo, aqui embaixo Memory Stick Agora A gente vai ter que lançar ele Então ele vai Cadê o meu launcher? Aqui embaixo Aqui o meu launcher Vamos ativá-lo Ele vai reiniciar de novo Tá? Olha Não reiniciou não Então tá bom Vamos aqui no nosso Stick novamente Agora a gente vai lançar Esse aqui Infinite Firmware Builder Vamos lançar ele Ae Agora vamos selecionar Build Hybrid Firmware Vamos deixar ele atualizando Porque a gente vai ter que passar também Para o PC Daqui a pouco, tá? Não vai demorar muito não Mas enfim A gente nunca sabe, né? Senhores Então eu espero que vocês compreendam Que eu tô fazendo o máximo Que eu posso aqui Deixa eu colocar esse PSP bem deitadinho Espero que vocês entendam Espero que vocês entendam Que eu tô fazendo o máximo Aqui eu tô usando O meu Upscaler Pra fazer isso, tá? Então obviamente A imagem que eu estou vendo aqui Não é a mesma Não é a mesma Que vocês vão ver no vídeo Eu vou dar uma ampliada E tal Vou deixar ele bonitão Relaxa aí Que é nóis que voa Bruxial E... Enfim A gente tá fazendo todo O Build Pra fazer com que ele Não precise mais reiniciar E a gente vai precisar Ir Pro PC, tá? Assim que acabar isso aqui A gente vai lá Pro nosso PCzão Na verdade Eu vou montar ele de novo Enfim Vocês vão entender Não se esqueçam De seguir o passo O passo a passo Completo Não pule nada Porque se você pular E você vier nos comentários Não me dizer Que você pulou Não vai adiantar nada Que eu não vou conseguir Te ajudar Não tem como brincar Não tem como brincar Isso fazendo isso Simplesmente Por quê? Porque você pode Simplesmente restaurar ele Através do software Que eu disponibilizei O MediaGo Você pode baixar A atualização E instalar nele de novo Tá? Tem como desbricar ele Então É pra isso Que eu deixei Esse software MediaGo aí Assista um vídeo Até o final Não adianta você assistir Só a parte Que interessa E acha que eu tô falando Um monte de besteira Aqui E que não importa Nada do que eu tô falando Enquanto tá instalando Mas eu não gosto De cortar Justamente Porque Eu falo Tudo que eu tiver que falar Que é importante Nessas instalações Tá? Não corte o vídeo Às vezes eu posso me lembrar De algo E falar Aqui no meio Entendeu? Então não façam Isso Tá? Não façam isso Quando eu ver Que fica muito Maçante Eu mesmo vou lá E corto Então Sugiro Novamente Não corte o vídeo Assista Ele até o final Bom Lembrando mais uma vez Que a partir do momento Que você fizesse Desbloqueio Você não precisa mais Lançar O O software Pra desbloquear ele Tá? Ele vai ficar Permanentemente Desbloqueado Você ligou o aparelho Ele fica bloqueado Ele fica desbloqueado Tá? Não Você não precisa Ficar ligando ele Toda hora Nenhuma das horas Não faça isso Aliás Inclusive A gente vai formatar Esse cartão Vocês vão ver Que ele não vai ter Mais nada De lançador Nada disso aqui Eu vou Simplesmente Ativar o software Através Do Dos Menus Que ele proporciona Sem ter que Ter nenhum lançador De firmware Tá bom? Isso é Gera coisa Pedida da galera Tá? Porque Isso é conhecido Quando você Precisa de cabo Ou alguma coisa Pra ligar ele Ou precisa ligar o software Isso é conhecido Como Tether Ou Semi Tether Né? Pra quem tem iPhone Sabe muito bem O que eu tô falando Né? Principalmente Pra quem já fez Deo Breaks E o caralho A4 No Vita No Vita Tinha como fazer Mas Nas firmwares Antigas É arriscado Pra caralho Fazer downgrade Não faça Não faça Downgrade É besteira E essa Firmware 6.61 Abriu todas as brechas Que a gente precisava Pra poder fazer Essa atualização Então você não precisa Ó Não precisa mais Fazer Gambiarra Pra isso funcionar Tá? Você simplesmente Vai lá E bota ele Pra funcionar Normalmente O nome desse desbloqueio É Infinity Capaz de você achar Muitos tutoriais Dele aí na internet Porque esse desbloqueio É relativamente antigo Ele é de novembro De 2019 Pelo menos O mais antigo Vídeo que eu achei Né? Aqui no Brasil Da gringa Eu não procurei Eu assisto um cara Determinado lá Porque ele testa O desbloqueio Antes Então Eu gosto de pegar assim Sabe? Todos os consoles Que eu desbloqueio São assim E eu prefiro Antes de passar Coisa pra vocês Aqui Porque Nego vai me responsabilizar Então É foda Eu tô ligado Que eu sei Eu sei como é que é Né? Olha O projeto já tá acabando Acabou Acabou Pressione o X Para sair Agora se reiniciar Senhores É isso mesmo Reiniciou Então Eu vou voltar lá Pro meu Ah, não reiniciou não Então agora A gente vai Ativar ele aqui Deixa eu ver A gente vai aqui Em configurações Ou settings Você vai vir aqui Em USB connection Ou conexão USB Apertar o X em cima É só isso Tá? Agora a gente volta Lá pro nosso PC Beleza senhores Voltando aqui Ao nosso Tutorial Deixa eu fechar Essa Clica aqui Com o botão direito Vem em File Explorer Ou Explorer Ou Arquivo Importa o nome Que vai tá Você clica Aqui Você vai procurar Aqui ó No seu PC A unidade Do seu Do seu PSP A minha é essa daqui Tá vendo? Vamos clicar nela Olha só É isso aqui Que você vai ver Tá? Agora a gente vai ter Que copiar Um arquivo De uma pasta Pra outra A gente vai vir aqui Em PSP Game Maker E a gente vai Pegar esse arquivo Aqui ó Data MFC Você vai No seu teclado Vai apertar A tecla Ctrl Mais C Ele copiou Certo? Você clica Em voltar Uma vez Só Vem aqui Clica Em Flash Entra na pasta Clica Agora no seu teclado Você aperta A tecla Ctrl Mais V Bem simples Bem rápido E vamos voltar Lá pro nosso PSP Bom senhores Depois de copiar Aí o nosso arquivo Eu sugiro a vocês Que voltem Reiniciem O nosso PSP Porque a última vez Que eu tentei Ele travou Agora a gente Vai vir aqui No nosso Memory Stick E vamos vir aqui Não é nesse É nesse aqui Infinite FAMOARE FLASHER Aquele Último Arquivo Opa Oh não Ah sim Sim Claro Vamos ter que Primeiro ligar Ele Ligar O Launcher Pra ativar Tá Eu esqueci Havia esquecido Disso Mas enfim Vamos ligar Primeiro Ou seja O nosso PSP Já está desbloqueado Agora a gente Vem aqui Novamente Vamos lá No nosso Flasher Vamos entrar Nele agora Agora vocês vão ver Que ele vai funcionar Vamos olhar Meu filho Quero ver se ele vai dar Tela preta de novo Porque não era Pra dar tela preta Meu amigo Aê Era só Você tem que reiniciar Antes Quando a gente copiar Aquele arquivo Pro Memory Card Reinicia o seu PSP Vai lá Ativa o desbloqueio Novamente E aí você entra aqui No Infinite FAMOARE FLASHER Agora você clica em Start Aqui ele vai pedir Pra você Concordar com os termos Você clica no X Se caso o seu PSP For americano Se ele for japonês É o bolinha Tá Não se esqueçam disso E Já volto E Voltamos Senhores Vamos conferir Agora Se o nosso PSP Ele está na Na FAMOARE Infinity Agora você vem aqui Você vem na última opção Aqui embaixo Sistema Sistema Informação de Sistema Agora você olha aqui System Software Tem que estar Version Ou Software de Sistema Versão 6.61 E esse 8 Deitado Que é o símbolo Do Infinity Tá Então vamos lá Vamos voltar Aqui Back Bolinha Bolinha Vamos aqui Tem que ser na pasta Games Tá Sempre na pasta Games Eu acho que não preciso falar isso Vocês já me viram fazendo isso aqui Agora É assim ó No caso de vocês Como eu perdi o passo a passo Eu não vou fazer de novo Tá Porque pode acontecer alguma coisa aí Enfim Vocês tem que instalar de novo O LME Tá Você clica lá Instalar de novo Ele vai dizer Pra você apertar o X Você aperta o X Ele vai copiar as bibliotecas Pra dentro do seu PSP E vai reiniciar É rápido E indolor Tá Depois de reiniciar Você vem aqui Vai ter que fazer que nem eu E ligar ele aqui ó X Vai ter que ligar ele né Enfim Fazer o que né Pronto Espero que seja rápido Dessa vez né Meu amiguinho Ae Ligamos ele aqui Agora Vem a parte A parte da hora Que é essa aqui ó Você vai vir Aqui de novo No memory stick Ou no cartão de memória Sei lá como tá escrito aí pra você Tá vendo a segunda opção Infinity bootloader configuration Aperta o X nela Ae garoto Ae garoto O que é o X lite Então o nome da firmware O nome da firmware é Me Que deve ser alguma referência ao desenvolvedor Não sei Não fui atrás pra saber Então eu vou pôr pra baixo aqui E vou apertar o X em cima dela Não importa se o seu PSP é japonês Tá Tem que apertar o X Não é a bolinha Tá bom Agora eu vou pôr pra direita Legal Voltamos pra tela inicial Vou pôr pra esquerda de novo Só pra conferir Se tá marcado Tá vendo aquela estrelinha ali Tem que tá marcado Se o seu for o Pro Você marca o de cima Tá bom Vamos voltar de novo Agora a gente clica Aqui no botão do PSP A gente sai do software E o nosso PSP Tá desbloqueado Mas antes Eu vou fazer o teste com vocês Tá Eu vou ativar ele aqui Eu vou só jogar um jogo pra dentro E eu vou reiniciar ele Pra mostrar pra vocês Que ele tá funcionando Tá Então Eu vou pegar um jogo Que eu tenho aqui Espero que não demore muito pra copiar Acho que é na pasta PSP Game Bom Enfim Caramba Eu esqueci onde é pra colocar esse Esse jogo Enfim Senhores Vamos testar ele primeiro Vai Vamos sair daqui Pra testar ele Você aperta o select Desculpa aí Se eu me confundir aqui Mas não me confundir É porque eu achei que tava fácil O jogo lutar Você vem aqui Shutdown device Aperta o X E Vou ligar ele novamente Tá Obviamente vocês não vão ver aí Mas eu vou mostrar pra vocês Que ele está desbloqueado Tá Eu vou ativar aqui Eu vou ativar aqui O meu O meu cabo de vídeo Pronto Bom senhores Acabei de reiniciar aqui O meu console Tá certo Acabei de reiniciar aqui O meu console Mas como eu sei Que ele Que funcionou o desbloqueio É simples Aperte select Aí Se aparecer esse menu É porque ele está desbloqueado Ok Então senhores Eu Eu vou Ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Não vou fazer nenhum teste de jogo Porque Enfim Vocês já viram que tá funcionando aí Eu acho que esse vídeo vai ficar bem grande Então Enfim Eu vou fazer ele o mais curto possível Mas qualquer dúvida Podem deixar Qualquer dúvida que vocês tiverem Podem deixar aqui nos comentários Eu vou fazer questão de responder pra vocês E É isso Foi Yeah Yeah É isso Tchau 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 Tchau